Vê aqui, grande Juan da Somelo, tudo bem? Tudo bem, Leste? Muito calor no Natal? Tudo bem? Um pouquinho, um pouquinho. Como é que foi? Como é que está a programação? O time já está em São Luís? Já, chegamos ontem por volta de 11h30 da manhã. E hoje, às 15h, reapresentação e trabalho para a gente visar essa semana. Trabalho durante a tarde e na quinta-feira pela manhã, apresentação no aeroporto para enfrentar a equipe da Ponte Preta. O Sampaio viaja de novo na quinta-feira de manhã? Isso, de manhã. Então, os treinos vão ser à tarde hoje, terça e quarta à tarde. Na quinta, a mesma coisa, só treina lá em Campinas? Isso, treina em Campinas, lá no CT do Guarani, da onde a Ponte Preta vem com o jogo com a equipe do Guarani, vem de derrota a equipe da Ponte Preta. É outro detalhe, para Campinas a logística é melhor, né? É, para Campinas é mais tranquilo a logística do Sampaio correr, visando que a gente vai ter esses confrontos diretos, que a gente também encara esse jogo contra a ponte, confronto direto, você vai ter Chapecoense em casa, confronto direto. Depois vai ser, se eu não me engano, é Tombense? Não, depois Vila, depois do Vila Nova é Tombense. E são esses jogos aí que a gente vai ter que somar pontos aí nesse campeonato. Eu tenho certeza que essa semana vai ser trabalhada bem para isso. Sampaio, para esse jogo tem jogadores que estão no DM, você tem alguma atualização da situação desses jogadores? Quais são os jogadores que estão no DM? Luiz Daniel, Fábio Aguiar e o Ferreira. Eu acredito que o Fábio e o Ferreira já retornam nesse jogo diante da Ponte Preta. O Luiz Daniel vai passar por mais uma avaliação. Em princípio, voltaria contra a ponte. Em princípio, só que ele vai passar por mais uma avaliação e aí a gente vai saber se ele vai estar apto ou não com o departamento médico. Em contrapartida, do outro lado, os três reforços já podem jogar. Os que chegaram até agora e pode ser até que cheguem mais jogadores. Isso, exatamente. Acho que acredito que durante essa semana também vai estar chegando mais atletas. Inclusive, a nossa diretoria está reunida agora para tomar algumas decisões ainda hoje. E eu acredito que os jogadores que já não puderam atuar contra a equipe do ABC já atuam nesse jogo contra a ponte. A questão do Claudinei, o Ícaro, o zagueiro. E está chegando mais pessoas aí, mais atletas, na verdade, durante a semana. Mais atletas, decisões importantes sendo tomadas neste exato momento. Aqui na sala do presidente do Sampaio Correia, Sérgio Frota. Acho que até o final do programa, não sei se vai dar para dar alguma informação nova que nós teremos aqui nesse programa. Mas, ao longo do dia, na TV Sampaio Pagbet, nós estaremos trazendo os detalhes para você que está acompanhando em relação àquilo que o Sampaio Correia está adotando. O detalhe é o seguinte, se o torcedor está chateado, imagina o pessoal que está aqui todo dia. Porque não está nos planos do Sampaio Correia ser abaixado para a Série C no ano do seu centenário. Esse é o ano mais importante da história do clube. O Sampaio já ficou devendo lá no começo, não conquistou o título estadual. Acabamos ficando sem o título, sem o tetracampeonato. Há muito tempo o Sampaio não é tetracampeão estadual. Seria esse ano, acabou não sendo. Agora, pelo menos, a permanência do clube na Série B do Campeonato Nacional tem que acontecer. Tem a possibilidade de ser campeão no final do ano da Copa FMF. O Sampaio vai ter que jogar para conquistar a vaga na Copa do Brasil. Enfim, ainda pode ser campeão no final do ano em cima dos rivais locais. Mas a meta de momento é essa saída, essa posição incômoda. E tudo que for necessário ser feito, será feito ao longo da semana, como já vem sendo feito nas outras. Então, teremos mais novidades ao longo dessa semana aqui. E os três jogadores contratados já devem aparecer na próxima partida. Alguns até, quem sabe, jogando. O Claudinei. Está bem atividade. O Ícaro, o zagueiro. Está bem atividade também. O Ícaro, o zagueiro, bom zagueiro. Podem pegar aí o retrospecto. Até a galera lá de... O outro time que ele jogou, se não estiver enganado, no ano passado. Jogou bem pelo ABC. Sim. Pelo ABC de Natal. Ele subiu pelo time do ABC. Conseguiu acesso. Da Série C para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Ícaro. E fez um grande campeonato. Ele fez 42 partidas lá pelo time do ABC, jogando muito bem. E eu transmiti o jogo desse cara lá na difusora pela Copa do Nordeste, jogando uma bola fina. O Ícaro, bom zagueiro. Vem para disputar a posição lá na zaga do Sampaio. O Claudinei, tentaram trazer a participação do Claudinei no Remo. Mas eu prefiro pegar a participação do Claudinei no CRB no ano passado. Cinco temporadas lá no CRB. Cinco temporadas. Capitão foi muito bem. Aquela história. Às vezes o cara sai de um clube e não se adapta no outro. Aconteceu isso com vários bons jogadores. Que saíram em grande fase de um time e no outro time não conseguiram se adaptar. Acredito que aqui o Claudinei vai ter essa possibilidade de se adaptar. Até porque o mês aqui em São Luís tem 30 dias. Alguns clubes isso não acontece. E o Claudinei pode ter passado por essa situação que acaba desmotivando também o jogador em alguns momentos. Mas vai ter esses três e pode ter mais. Pode ter mais durante a semana aí. E a gente está sempre atento nas redes sociais do clube. Tanto aqui também no Sampaio em Foco. Qualquer novidade aí, o torcedor boliviano. Fique tranquilo que ele vai ser o primeiro a saber.